Coronel Fabriciano começou nessa semana um novo levantamento rápido do índice de larvas do mosquito Aedes aegypti nas residências. O objetivo é identificar a infestação atual e adotar medidas de controle das arboviroses, ou seja, dengue, zika e chikungunya. A reportagem está aqui, pode balançar. O trabalho é minucioso. Cada canto do imóvel é vistoriado pelos agentes de endemias. Na casa de Sérgio, há vasos de plantas e bebedouros para animais e, por isso, o cuidado deve ser redobrado. Está tudo ok, tranquilo. Está tudo tranquilo. As águas estão limpinhas dos animais aí. Todo dia a gente troca para não deixar juntar esse negócio de adengue aí, mas está tudo tranquilo. A Secretaria de Saúde de Coronel Fabriciano iniciou esta semana um novo levantamento rápido do índice de larvas do mosquito Aedes aegypti. O objetivo é identificar a infestação atual e adotar medidas de controle contra a dengue, zika e chikungunya. O trabalho é feito por amostragem. Em cada região, 20% dos imóveis são visitados pelos agentes de endemia. O alerta é ligado quando o índice de infestação ultrapassa os 3,2%. Então a gente precisa ter o alerta, realizar o Lira rápido, para a gente começar a fazer o tratamento focal, tratamento de isolar a quarteirão e, principalmente, pedir à população de Coronel Fabriciano que nos ajude a combater as águas virosas. Tira 10 minutinhos por semana, limpar as calhas, principalmente calhas nesse período chuvoso, piscinas abandonadas e dizer que o momento é esse, combater agora, para quando iniciar chuvas de verdade, a gente vai estar livre dos focos da Aedes aegypti. Este é o quarto levantamento de índice rápido de 2022. É considerado um dos mais importantes, já que ocorre no início do período chuvoso. Por isso que a Cirlei redobra a atenção com a limpeza do quintal. A gente está sempre atento, olhando, meu marido cuida do quintal direitinho, a gente evita deixar poços de água, a gente está sempre olhando o quintal. E como que é, você enxerga esse trabalho que é feito pelos agentes? Eu acho que é muito bom, porque precisa mesmo destruir. Tem pessoas que, às vezes, não estão atentas a isso e acabam se esquecendo. Mas tem um agente que passa de vez em quando para orientar, eles vão estar mais atentos, vai estar visualizando e vai pôr em prática, né? Está aí, né? Vamos nos cuidar, né? Vamos tocar esse bicho de perto de nós.